Imagine por um momento que estamos prestes a explorar um segredo envolvendo alguns dos homens mais ricos do mundo. Eles estão construindo bunkers subterrâneos, alimentando preocupações e gerando especulações. Você já se perguntou o que eles sabem que nós não sabemos? Será que estão se preparando para enfrentar algum evento iminente que se esconde ao virar da esquina? Antes de mergulharmos nesse mistério, vamos dar uma olhada nas notícias que têm circulado. O New York Post estampou uma manchete intrigante. Mark Zuckerberg, construindo o complexo havaiano de 100 milhões de dólares com enorme bunker subterrâneo. O artigo revela que Zuckerberg está secretamente investindo em um composto no Havaí, avaliado em 100 milhões de dólares, completo com um bunker subterrâneo, estoques de comida e fontes de energia independentes. Tudo isso sugere que o magnata das redes sociais está se preparando para o desconhecido, talvez até mesmo o fim dos tempos. O The Guardian também entrou na discussão com a seguinte pergunta. Por que Mark Zuckerberg estaria construindo um bunker privado do apocalipse no Havaí? Algumas linhas desse artigo são dignas de nota, pois afirmam que os ricos não podem comprar a imortalidade, mas podem adiá-la por um tempo. Embora a morte em si seja o grande equalizador, é o medo dela que nos une. O dinheiro pode proporcionar conforto, mas não pode proteger contra o inevitável. Agora, como cristãos, como devemos interpretar essas notícias? Algumas pessoas podem ser tomadas pelo medo e ansiedade ao ler essas informações. No entanto, vamos considerar o que temos diante de nós. Aqui está o que devemos ter sempre em mente. Não há nada de novo sob o sol que Deus desconheça. Ele é o guardião eterno de seus filhos. Quando ouvimos falar sobre a construção de bunkers subterrâneos, e a aproximação do dia do juízo final, é importante lembrar o que a Bíblia nos ensina sobre o dia do Senhor. Se você já leu Isaías, no capítulo 2, o profeta fala sobre esse dia. Ele é amplamente considerado como o dia em que Deus trará seu julgamento contra o mal e permitirá que uma nova criação floresça. Alguns acreditam que, no Antigo Testamento, o dia do Senhor é um dia teológico de julgamento final, trazendo libertação ou perdição. Outros creem que, no Novo Testamento, o dia do Senhor é o dia triunfante do retorno de Cristo à Terra em sua glória. Então, enquanto o mundo está cheio de incertezas e ações intrigantes, lembre-se de que, como cristãos, temos uma âncora na nossa fé e na promessa de Deus para o futuro. Ao contemplarmos o livro de Isaías, especificamente o capítulo 2, somos transportados para um retrato vívido do que o dia do Senhor representa. Este é um dia de julgamento, uma jornada em que o próprio Deus traz a sua terrível presença e a majestade indescritível. Imagine isso, conforme Isaías 2 nos descreve. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Isaías, capítulo 2, versículos de 10 a 12. Veja também o que diz os versículos de 19 a 21. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías, nesse contexto, pinta uma imagem vívida de um dia em que o julgamento divino recairá sobre a terra. Nesse momento crucial, aqueles que confiaram em sua própria sabedoria e recursos serão confrontados com a necessidade de humildade. A Bíblia descreve de forma impactante o que ocorrerá na terra nesse dia. As pessoas correrão freneticamente em busca de abrigo, refugiando-se em cavernas nas pedras e escondendo-se nos penhascos. É uma cena que nos faz refletir sobre a gravidade do julgamento de Deus. Além disso, o livro do Apocalipse também faz eco do que o profeta Isaías previu. Em Apocalipse 6, versículos 15 e 17, lemos, E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esses relatos bíblicos nos indicam que haverá um momento em que os poderosos, ricos e influentes deste mundo, procurarão desesperadamente refúgio em cavernas e rochas na tentativa de escapar do julgamento de Deus. É notável perceber que tanto Isaías quanto João, ao escreverem suas visões há milhares de anos, talvez não tivessem conhecimento dos conceitos modernos de bunkers subterrâneos. Eles descrevem esses abrigos como cavernas ou rochas, um testemunho impressionante da visão profética contida na Bíblia. Como filhos de Deus, quando nos deparamos com notícias sobre pessoas construindo bunkers em preparação para eventos apocalípticos, não devemos temer pela força de sua fé. Suas esperanças não residem em Jesus Cristo ou em sua palavra que nos assegura. Nenhum mal te acontecerá, nem alguma praga chegará à tua habitação. Em vez disso, eles depositam sua confiança em blocos de concreto, abrigos de aço e materiais militares. Basta fazer uma pequena pesquisa por conta própria para perceber o crescente número de pessoas que estão consumidas pelo medo e que se preparam para uma miríade de cenários apocalípticos. Pare um momento para refletir sobre o que levaria alguém a investir seu suado dinheiro em um bunker subterrâneo. O motivo principal é o medo. Medo do fim do mundo, medo do apocalipse, medo da destruição, revolta violenta e uma série de outros eventos aterradores. Esses bunkers representam o que muitos veem como um refúgio seguro, uma fortaleza para enfrentar os desafios vindouros. No entanto, à luz disso, lembremos-nos das sábias palavras de Davi no Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Davi nos lembra que nossa confiança deve estar firmemente ancorada em Deus, não em abrigos de concreto ou armaduras de aço. É Ele quem nos guiará e protegerá em todos os momentos, independentemente das adversidades que possam surgir. É uma realidade inegável que as pessoas frequentemente depositam sua confiança em coisas que consideram suas salvações. Entretanto, para nós, crentes, o verdadeiro poder do Evangelho reside na liberdade do medo. Não precisamos temer a morte, o fim do mundo, a queda de meteoros ou o apocalipse. Nossa esperança não está ancorada em bunkers ou armas, mas sim na cruz de Cristo. A Bíblia nos assegura que quando o mundo chegar ao seu fim, Cristo estará presente. Há coisas ocorrendo no reino espiritual, um despertar espiritual, como a própria Bíblia prediz para os últimos dias. Deus promete derramar seu Espírito sobre toda a carne, mas também adverte que o amor de muitos esfriará. Alguns se afastarão da fé, tornando-se amantes do prazer ao invés de amantes de Deus. É uma realidade que podemos observar ao nosso redor. Mais e mais pessoas estão inflamadas pelo amor ao Senhor, vivendo para Cristo, pregando e louvando o compaixão. Ao mesmo tempo, vemos um aumento naqueles que são dominados pelo ódio e que negligenciam o segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais e mais pessoas buscam priorizar a si mesmas em detrimento do Senhor, buscando conforto luxuoso e bens materiais antes da oração, leitura da palavra e busca por Deus. Ao observarmos atentamente, podemos discernir essa dualidade. Aqueles que vivem para Jesus e o buscam, estão se tornando mais fortes e ousados em sua fé e testemunho do Evangelho. Enquanto isso, aqueles que permanecem no mundo parecem afastar-se ainda mais desse caminho. É como se estivesse ocorrendo um despertar espiritual, atraindo profundamente aqueles que estão na luz cada vez mais para a luz de Deus. Enquanto aqueles nas trevas continuam a ser arrastados mais profundamente para a escuridão. Isso nos desafia a sermos luz no meio das trevas, compartilhando o amor e a verdade de Cristo em um mundo que, em muitos aspectos, está em busca de direção espiritual. Queridos santos de Deus, é imperativo que estejamos atentos aos sinais que a própria Bíblia nos revela. Em Mateus 24, versículos de 6 a 8, Jesus nos instruiu a não ficar alarmados quando ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras, pois tais eventos são inevitáveis. Ele disse que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Haveria fome e terremotos em diversos lugares. Tudo isso, ele enfatizou, seria apenas o começo das dores do parto. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é míster que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Hoje, vivemos em uma época marcada por conflitos em todo o mundo, com murmúrios constantes de potenciais novos conflitos. No entanto, devemos lembrar que isso também foi predito na Bíblia. Não devemos nos alarmar, pois todas essas ocorrências foram previstas. Como santos que creem na palavra de Deus, não devemos nos surpreender com as manchetes do mundo. O que é mais importante para nós é manter uma fé inabalável e esperança em Jesus, independentemente de a guerra estar à nossa porta ou não. Não importa o quão sombrosas sejam as manchetes, nossa fé e esperança em Jesus devem permanecer inabaláveis. Devemos ser cheios de fé. Não importa quão desafiadores sejam os dias e quantos desastres possam assolar o mundo. No entanto, é igualmente importante prestar atenção ao que está acontecendo interiormente nestes últimos dias. Deveríamos estar vigilantes para que nossos corações não sejam influenciados ou endurecidos pelo medo ou pela desesperança. Em meio às turbulências do mundo, nossa fé em Cristo deve ser a luz que nos guia, mantendo-nos firmes e cheios de esperança, independentemente do que possa ocorrer à nossa volta. Creio que nos últimos dias a presença do mal se tornará tão real e tangível que se não estivermos atentos, alguns de nós cairão em uma falsa sensação de segurança. Pensaremos que estamos vivendo para Cristo, quando na verdade estaremos nos conformando com um padrão hipócrita. Portanto, eu o encorajo a orar por um coração que seja sensível, rápido para se arrepender e pronto para correr em direção ao Senhor e fugir do mal. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará, com corações tornando-se insensíveis. À medida que avançamos rumo ao fim dos tempos e ao retorno de Cristo, Este é o meu chamado para que você seja cuidadoso, para que seu coração não endureça. Jesus Cristo está voltando e não podemos nos distrair com este mundo. Ele está voltando e não devemos nos acomodar confortavelmente neste mundo. Ele está voltando e não podemos negligenciar sua palavra e suas promessas. Não devemos ignorar os sinais dos tempos que nos indicam que Jesus está voltando, como um ladrão na noite. Esta mensagem é repetida continuamente porque o Senhor deseja que vivamos como se Ele estivesse voltando amanhã. Ele deseja que estejamos em alerta constante, prontos para recebê-Lo. Se Ele viesse amanhã, se viesse esta noite, você e eu não deveríamos hesitar em proclamar o nome de Jesus com ousadia. Não devemos nos contentar em viver uma fé morna. Devemos nos preparar, colocando nossa casa espiritual em ordem e permanecer em oração. Devemos estar atentos aos momentos em que o Senhor está prestes a retornar. Que esta mensagem ecoe em nossos corações e nos motive a viver com uma paixão renovada por Jesus, sempre prontos para a sua vinda iminente. Obrigada. E aí